Lucas Mariano está de volta ao Sérgio Péu do Basquetebol, estava com um problema de lesão na sola do pé e agora volta a equipe no amor do Lucas Mariano e a gente tem uma sonoridade aqui dele falando sobre a volta ao time. Agradecer a Deus, muito feliz de estar voltando, passei num momento muito difícil assim, de estar com muita dor, não estar podendo ajudar o time e vindo do banco foi bem sofrido, mas agora estou de volta, espero dar o melhor para ajudar a equipe, a gente continuar com as vitórias, a gente tem dois compromissos fora importantes. E é isso, só agradecer a Deus, agora ajudar o time daqui em diante, se Deus quiser a gente tem uma missão longa aí que é a BCLA e depois o nosso torneio que é o principal, o Super 8. É isso aí, Super 8 chegando, mas antes o time teve que ir para a Argentina jogar a Bárbara, vai enfrentar dois times lá, o Alcança Vitárias da Argentina e a Universidade do Chile. Depois, essa é a segunda fase, o primeiro turno do campeonato, depois os dois times vêm para o Brasil para jogar aqui em Franca contra o SESI em Franca Basquetebol. E o Lucas Mariano, portanto, completa aí, completa a equipe do SESI em Franca Basquetebol, que já voltou a Franca, treinou hoje lá no CPM Rubens Garcia, do SESI, e agora vai jogar, portanto, no dia 14 contra a Universidade do Chile, no ginásio Alvadas Sanitárias, e depois inventou qual prova sanitárias, também no ginásio lá da Argentina, do dia 15. Dia 19, o SESI em Franca me acorreu, claro, aqui no Pedro Cano, e no dia 21, também, já deu o Super 8, aí, em frente ao Paulo, aqui no ginásio Pedro Cano, do Samuel Cinta. E quem já também está em Franca, é lógico, não poderia deixar de ser, é essa feira aqui, ó. Michael Smith, ou Mike Smith, em solo francano, é a completação do time mexicano, que agora o americano é jogador do SESI em Franca Basquetebol, e para reforçar o nosso elenco, para ganhar esses títulos todos aí pela frente.